Bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Madame Jael. Eu estou a fazer este vídeo hoje porque tenho que clarificar um assunto. O 8 de março não é o dia das mulheres. Sim, porque o dia das mulheres, para mais que choquem o mundo, é todos os dias. É assim, há uma história que é super importante saber porque é que hoje é o dia das tais mulheres. Porque se vocês forem um bocadinho no Google, vão ver que hoje não é o dia das mulheres. Hoje é o dia internacional dos direitos das mulheres. Vou-vos contar esta história que é real. Há uma fábrica onde trabalham muitas pessoas. Essas mulheres trabalham 16 horas por dia, nas condições mais reales que existem. Elas simplesmente foram fazer greve. Os donos da fábrica não gostaram. O que eles fizeram, fecharam as portas e puseram fogo. Deixando que essas 125 mulheres morressem lá dentro. E isso é uma história real. É uma história que aconteceu no dia 25 de março de 1911 em Nova Iorque. Essa não foi a primeira greve da história. Porque já em 1909 registra-se que houve greves de mulheres que queriam melhor condições de trabalho. Simplesmente essa é a mais conhecida porque os patrões responderam à greve, mas não daquela maneira que as pessoas que trabalhavam lá queriam que fosse a resposta. Agora a outra pergunta é mas porquê que isso é internacional se aconteceu só na América? O porquê esse dia é internacional é porque registra-se também greves que estavam a pedir as mesmas coisas em outros países, como por exemplo na Rússia em 1917. Em 1910 a alemã Clara Sedkin fez a primeira greve na Alemanha onde também falava das mesmas coisas. Essas mulheres que morreram na fábrica de Teistil Triangle Shirtwaist Company não morreram em vão. Porque em 1913 a população que estava tão sensibilizada em Nova Iorque começou a organizar uma vez por ano greve para os direitos das mulheres. A ONU oficializou o 8 de março de 1975 como sendo a data oficial dos direitos da mulher. Agora uma outra pergunta. A ONU porquê que eles não sensibilizaram-se mais cedo e oficializaram esse dia mais cedo? Simplesmente porque a ONU não existiu. A ONU foi criada em 1945, ou seja, mais de 30 anos depois desse incidente. Mas mesmo assim decidiram que era importante falar sobre esse tema e ter esse tema em mente. Este vídeo tem como objetivo de ser educativo. Se vocês já conhecessem a história muito bem, mas se calhar há alguém que vocês conhecem que ainda não percebeu o que é o dia 8 de março, por isso partilhem este vídeo. Porque eu acho que é importante a mensagem continuar e que toda a gente entenda. Porque sim, a explotação ainda existe hoje e é uma grande pena. Por mim hoje é tudo. Vá, tchau!